E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando Blitz 3 minutos, aqui na minha conta principal, buscando top 100 no chess.com, tentando também, claro, os 2.900 de rating. Por enquanto, 2.864, as nossas reações foram legais, positivas e posição número 248 no ranking do chess.com. Vou lançar o desafio aqui, mas antes disso não esquece daquele like no vídeo e joinha que é bem importante. Conserve também se inscrever no canal, vamos lá. Estou com a iluminação natural aqui, preferi deixar aberto e não fechar a persiana para não ficar aquela coisa, eu não gosto de ficar escuro no meio da tarde assim, aí está batendo um sol, espero que não esteja atrapalhando muito a visão de vocês aí. Por isso que é nível tabuleiro, né? A empresa faz, tem um sol na minha cara, não tem. Então, tranquilo. Vamos ver se aparece esse adversário aqui. Procurando alguém mínimo com 2.714. A Moura estava online jogando com um cara agora há pouco. Tem um outro cara. Por que esse cara já? 3x0. Ah, 3x0 para mim. 3x0 para mim. Vou botar o cavalo. Como é, eu vou ajudar ele no desenvolvimento um pouco, né? Bom. O cara simplesmente entregou um peão. 4x0. Ele não viu meu lance? Vou pegar um sistema London aqui, com o F4. A verdade é que ele fica com o jogo um pouco mais livre, né? É uma coisa engraçada, né? Ah, ele tomou de... Tomou de C. Vou pegar C3, E3, bem encolhido aqui mesmo. Estou trazendo meu desenvolvimento um pouco, mas não tem pressa, né? Ele não tem ruptura aqui nenhuma. Bispo D3 era muito melhor, né? Porque eu não queria o bispo. Tá bom. Bispo E2. E... O cara entregou um peão sem nenhum motivo, né? Eu vou fazer B4 aqui. Pra fazer um A4 rápido. É... Jogar cavalo E4, vou trocar. Puxar cavalo pra D2 e vou fazer o A4. Minha única dúvida seria A5, mas eu posso tomar ele em B5, né? Estou... Tranquilasso. Bispo. Vai tomar de peão. Tomou de torre mesmo. Batei em A6, né? A5 ele joga. Ah, ele vai jogar de qualquer forma esse lance? Lembra isso B5 aqui? B5... Dama C7... Eu tomo em C6, tomo e tomo em A5. Uma posição boa, né? Ah... Vou fazer B5. Tá batendo o peão ali. Tem um cavalo D2 que eu posso fazer também. Quer remanejar o cavalo pra... D7, né? Agora... Ficou ali e eu vou acelerar um C4 aqui. Ele vai tomar pra desdobrar? Não tomou? E agora provavelmente eu tomo, né? 4. Tá conseguindo alguma gracinha ali, mas tá muito ruim. Vai tentar botar uma pressão aqui, né? Nesse peão. Então é de D, né? Não sei o que. Vou jogar dama B3. Sustenta bem aqui. Ele vai jogar cavalo B6. Eu vou puxar minha torre pra A2. Eu não vejo ele aplicando muitos golpes aqui em mim. A4, dama B4. Dá um certo medo agora. Cavalo D5. É um truque. Meio pobre, mas é um truque, né? E A4, dama B4. Fazer um H3 aqui. H4 também. C5 era uma moça que ganhava com facilidade, né? Também. Vou jogar H3 aqui. Tem press. Vou jogar um A5. Vai ser 5. Vou utilizar minha maioria aqui. Ele vai puxar pra lá. E eu acho que eu vou jogar B6, né? Ah, ele tem cavalo B6, né? Eu não vi que ele tinha esse lance. Vou fazer esse, né? Pra sustentar o peão. A4, dama A3. Tá tudo certo. Agora eu tô ameaçando coisas aqui. Já minha torre tá solta, né? Tá bem? Agora dois peões passados. Chegando. Vou fazer C6 aqui. Meus peões ficam parcialmente bloqueados. Mas eu vou desbloquear essa dama, né? Agora eu toco no cavalo também. Aqui tá muito, muito difícil dele, né? Acabaram os golpes aqui. O peão dele tá muito mais lento que o meu, né? O peão de A. E ele vai ter que fazer a dama B8 aqui. Aí C7 ganha. E aí B6 chegamos, né? Muito bem. Vitória boa ali. O cara entregou um peão sem nenhuma explicação na abertura. Pode ter que escorregou o mouse, né? Sei lá. Vamos com a nossa francesinha do avanço aqui, né? Tendo o avanço dele, na verdade. Mas é uma poção que eu... Tô bem acostumado de pretas aqui. Que é o F5. Essa eu olhei esses dias até. D3 direto ele jogou. Acho que não muda muito. Ó aqui é o lance. Jogou esse B3 primeiro. Alguém fez essa palhaçada comigo já uma vez. G5 ele quer fazer, né? Alguém já me jogou isso. Troca, troca. G5. Eu não tenho opção, né? Eu tenho que entrar nisso. Mas acho que é bom preto isso. É. Eu lembro que eu perdi essa partida. Mas eu tava bem. Eu levei... Eu fui destruído nessa partida. Mas eu lembro que era vantagem preta. Ou não. Foi G1, né? F4. Tá nessas... Reis do meu adversário aqui. F5, né? Tem cara de ser... Bom aqui. Pra ganhar um pouco de espaço aqui na... Lá do rei, né? Não tá vindo um F5 matador também. É, mas agora... Reh H8 e 9 mais o bispo... Tá... Firme pra mim, né? Torre G5. Essas coisas não dão certo. Reh H8, né? Tem que ser... F7. Eu tô levando um mate. Tanto. Cara aqui. Torre G6. Talvez empate. Tudo bem. Se empatar, empatou. Sem problema. Perpétuo que ele tem, né? Ali eu vou jogar F8. Bom. Eu vou dar uma F3. Eu não sei o que ele tá tentando aqui. Vai tentar organizar um ataque, né? Ele tá... Tá no direito dele. Mas eu vou... Começar a jogar desse lado. Eu acho, né? Até dá uma B6. É um lance aqui. Vou jogar esse primeiro. Vou defender pela segunda. Parece bem sólida, né? Os bispos dele não jogam. Os bispos dele... Não jogam, né? Isso é bom. Por enquanto. Vou fazer uma A6. Eu tô controlando aqui essa casa. O contra-ataque tá lento aqui. Isso me incomoda. Meu rei parece seguro. De modo geral. Mas eu preciso trocar os bispos, talvez, né? O bispo ajuda na defesa. Também... Tenho tanta certeza aqui. Se eu tirar o cavalo, o bispo A5. Não tô levando. A diferença foi bom. A6. Bom, agora eu vou seguir com o B5. Agora eu perdi o bispo B5, né? Não sei o quê. E agora... Interessante. Ele quer trocar pra inserir o bispo dele no jogo, né? Vou puxar o cavalo B8. Agora ele vai tirar o bispo e o cavalo D3. Eu tô começando a ficar esquisitaço aqui. Ah, não. Mas A5 B4 tá chegando. Eu lembro de repetir uma vez. Cavalo C2, cavalo C6. Depois eu penso. Tá fácil aqui. Ficou tempo pra sacrificar, eu acho. A bola do seu Deus sacrifica. Agora feliz da vida. Ficou muita compensação. Parece bom isso, Léo. Parece muito bom. Eu perdi o... O bispo ficou solto agora. Ai, dama H3. Ai, check, né? Talvez. Check e dama D8. E3 aqui que ele tem que ficar de olho, né? Mas agora eu volto e tô ameaçando esse agora. O meu dele tá quase sem casa. Deixou meu bispo passar, né? Esse aqui é o... Coisa que me ajudou. G4. Sacrificou. Inclusive eu provoquei o sacrifício, né? Eu acho que não foi inteligente da minha parte, hein? Torre F4? Posso jogar aqui? Essa brincadeira aqui. Tô levando muito ataque se eu não fizesse isso. Tem um contra-jogo bom aqui, né? Não vou ganhar essa torre. Acho que ele vai jogar também 6. Ah, ele deu a torre aqui. Isso. É que ele vai pegar aí esse peão também. Peraí. Cavalo C6. Bc7. Toma, toma. Dome 6. Cavalo D4. Tô levando mate aqui. Era um problemásco que eu não queria lidar. Dama G5. Bispo C7. Dama G1. Não consigo entrar ali. Não é possível que eu não consiga entrar. Vou dar o rei dele. Ok. Vou ter que fazer esse mesmo. Será que ele não precisa tomar a torre agora, né? Ih. Atacado o bispo dele. É esse. Eu devo estar perdido, mas... Ah, dama F5. Caramba. Que ataque... Comitivo que eu levei do meu adversário, né? Vou pegar o final. Vou parar aqui, né? Oh, mais um outro. Foi, né? Essa linha eu preciso ver. Mas eu acho que ficou bom. Ficou uma posição delicada só, né? É. Acho que ele queria jogar E6 e não E5. Na outra partida, né? Vamos lá. Vamos lá. Jogando essas posições como se fosse uma Nenzoindia aqui. E3. Essa troca geralmente direta é meio duvidosa pra ele já. Deixa numa posição agradável já de brancas. Vou fazer o rock. Quero puxar o bispo P1. Já tomou direto, né? Não deixou eu me ajeitar. E agora... E4 ou não, né? Vou fazer E4 mesmo. E eu vou manter a tensão com o bispo C2 aqui. Se ele der, eu vou ter um pouco mais de peça aqui, né? Troquei algumas peças. Peças trocadas aliviam um pouco pra ele a posição, né? Jogando um xadrez bem primitivo por enquanto. Vou jogar a torre E3. Ele não quer tomar em D4, né? Vou jogar B4, ganhando espaço. Quando ele dobrar, eu vou fechar com D5. Isso aqui vai ser interessante, né? Lebrado aqui. 4, moça. Agora eu tô começando a... Vai tomar em D4 agora, né? Na época eu tava ameaçando fechar ali, que ia ser chato pra ele. Então eu não tô jogando bem isso aqui. É um pouco melhor ainda, né? C3. Torre B1 eu vou jogar. Eu vou estabilizar agora. Ele jogou de maneira um pouco superficial aqui. Jogar F3. Cavalo fica bem em E3, né? Estabilizar bem. Pode pular pra cá. C5 é uma opção pra ele aqui. C5. Cavalo F5. Não, C5 é ruim agora. G6 ele pode fazer, talvez. Esse eu acho que eu vou... Eu vou buscar o cavalo F5. Torre B1. E aqui. Posso jogar B5, mas não preciso definir agora. Agora o cavalo vem pra E3. É uma casa que eu queria já. Não vi esse pulo. Cuidado com o duplex aqui. Sanda ficar muito ativo pra ele. Não tô gostando. Tá. F5 eu tomo. Tá caindo em B6. Mas ele pode jogar C5. F5 me dá muito medo aqui. Se não tivesse F5 chegando, eu estaria estável aqui. Já tô aí sozinho e não faz nada. F5 me dá um pouco de medo, né? Bom, posso adicionar um torre D3 aqui. Tem cavalo E2 talvez, né? Ah, não tem golpe aqui. Tem? Ixi, cavalo F5. Esse. Quase mate. Tô levando mate ali. Tá ruim isso aqui. Eu vou tentar esse. Já temos B3 aqui em alguns momentos. F4, cavalo F1. Cavalo E2 eu tomo. Tá. Vai dobrar na sede. Não vi o cavalo E2, hein? Bom, agora eu vou tomar, né? Já tava absurdamente perigoso, né? Mas agora eu já tô ganhando uma peça, pelo menos. Ele vai fazer agora. Porque cavalo E2 eu tomo, né? Ele toma, eu tomo, tomo e não tem mate aqui. Meu cavalinho F1 provavelmente defende tudo, né? Interessante esse lance, hein? Interessante. Foi C2, talvez dá uma acalmada, né? Porque D7, torre D8, D3, isso pro C6. E aí eu devo ter um tempo pra fazer alguma coisa, mas não tô vendo. Acho que eu vou jogar torre C2 mais sólido mesmo. Peraí, D7, torre D8. Ih, viu? Não tem mais útil. É esse mesmo. Foi trocar e cavalo D6, né? Mas aí pelo menos eu não tenho nenhuma dor de cabeça também. Cavalo, bispo D3, quero jogar torre C1 agora. Ele tem C5, mas aí troca, troca, torre B6. Amigo do Egito, né? Egito. Torre E5 é um lance legal, né? Ah, eu vou jogar B5 e me arrepender. Ah, ele já jogou C5. Tem que levantar um pouco mais. Torre P1. Botar pressão ali no peão de B. E eu quero trazer ref2, cavalo D2. Eu vou ter um pouco de... ...reativa contra o rei dele, eu acho. Ih, ca... Eu não vou empatar. Eu vou empatar não. Eu vou jogar bispo D1. Vou ver se eu for essa troca ou não. Opa! Não é mate. Não é mate, eu tô vendo aqui. Agora é mate. Ele tá afogado quase aqui. É a loucura, né? Essa porra. Tá quase afogado. Tipo, torre C1, mas ele não vai afogado. Tem um torre D3 mate ali. Posso jogar H7, né? Não tem nada aqui. Eu vou torre A1. Ele quer afogar de algum jeito aqui? Vou procurar um cavalo na dúvida. Só pra não controlar essa casa de D4, né? Só pra não afogar o rei dele. Ah não, ele fugiu? Bom. Eu fui mostrar um negócio pra vocês um segundo. O cara já achou outro adversário. Eu só queria fazer essa seta assim pra vocês. Um segundo o cara já achou outro adversário. Brincadeira, né? Os caras não têm paciência. Desafio. Deixa eu ver essa francesa aqui. Pode ser que ele mesmo me jogou. Mas eu acho que não, porque eu não tinha perdido dele ainda, né? Vamos ver essa partida. Vou deixar aqui as linhas rolando. Vocês não estão vendo aqui, mas eu vou deixar o engine aqui pra mim. O D3 direto, né? E a rock balance normal. Aqui eu tenho muitas opções, né? É claro. Próprio F6. O rock é normal também, né? Só que aí o cara veio com esse G4, né? Eu sou obrigado a fazer cavalo H4. Troca, troca. G5. Tem que tomar. Ele tá preso. Ah, eu tô pior aqui mesmo já. É, no G1 o cara me jogou. O cara me destruiu nessa posição aqui. Ele já viajou com o F4. F4, ele sabia até metade da variante só. Eu joguei certinho. Check F5. Mesmo assim, ficou meio tensa a posição. Deixa eu ver uma coisa. Vou ver um... Vamos ver na aberturas aqui. Vou ver um negócio. Explorar a abertura. Vamos no explorador de aberturas aqui. Oi. Arrumar aqui o visual pra vocês. Talvez funciona aqui o tabuleiro do explorador de aberturas. É sim, né? Youtuber profissional é outra coisa. É que minhas partidas, eu de pretas, né? Ó, eu quero ver contra quem foi essa parte. 6, D4, D5. 5, 6. O explorador que você pode acessar no chess.com, se você tiver a conta... Ah, não, não é assim. Premium mais... A conta Premium você já consegue acessar o explorador de aberturas aqui. É uma ferramenta muito legal. D7, bispo D3. Me jogaram duas vezes. D4. Tem duas partidas aqui. Cavalh H4. Trocou, trocou. G5. Eu tomei. Dando H5. H6. GS, Guru. O MI. Japonês, anônimo. Não é japonês, provavelmente, né? Mas olha essa partida. Eu fui espancado. EH8. E2. Ah, eu tenho que jogar torre G8. Aqui eu joguei F5, torre G7. A partida durou 18 lances, né? Nossa senhora. Punk, né? Tá, mas isso quer dizer o quê? Aqui. Vou voltar para o tabuleiro normal aqui. Voltar ali as informações. Espera aí. Estou tentando para fazer um rápido estudo aqui, né? Quando a linha é um pouco mais embaçada, assim, mais complicada, eu tenho que olhar com calma depois. Mas aqui eu posso pelo menos ter uma ideia aqui. Então, a princípio, o Rock já entra na linha do G4, que é... Eu tenho que checar, mas parece que é pior para o preto já. Entrar naquele gambito, aquela posição, não tem nenhum cabimento, né? Esqueci que tinha esse G4. F6, talvez? G4 agora. Porque se Rockar, entra na posição normal. Se ele tomar... Ah, então é isso. Tem que jogar F6 primeiro. Porque G4 agora acho que eu sacrifico, né? G4, não é isso? É, cavalo D4. Ou peão toma, né? Peão toma garfo. Tá bom, tá bom. Depois eu olho com mais cuidado, mas já saber isso aqui já é um detalhe importante. Vamos lá. Jogar mais umas duas partidas. Famoso Maitreya. Você joga em inglesa, né? Eu estou jogando essa inglesa, mas esse cara sabe bem essa inglesa principal aqui. Eu já cansei de jogar com ele, suposto. É ruim jogar com esqueminhas, né? Com os caras que sabem bem os esqueminhas. Vou jogar D6. Ele vai escolher o lance de acordo com o que eu fizer, né? Porque cavalo H6 ele vai jogar D4. E6 ele vai jogar E3. É, eu vou jogar o E5. Eu já perdi 20 segundos. É, eu acelerei esse lance. Nada a ver, né? Tem que falar o G5 dele aqui. Ah, estamos jogando uma posição até um pouco diferente aqui, ó. Nete. Dama C1 ele vai fazer? Ah, não. Dama A4. Dama A4. Ah, dos mais jogadores. Ele vai voltar a dama para D1? Vamos fazer B4 aqui, né? Entendi. Se eu jogar D5, aí ele toma, 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 toma e está caindo em C5. Tem B. Vou jogar bispo D7. E agora eu volto. Eu perdi um tempo com a poção principal, eu acho. Troca, troca. Troca, troca. Cavalo E3. Dama D6. É, acho que eu não estou perdendo o peão. Posso deixar ele botar... É, vou jogar D5. Não, com esse cara não dá para jogar esquina. Tem que jogar outra coisa. Inventar um outro tipo de posição aqui nessa inglesa. O cara joga 25 lances sem pensar aqui, né? Não é todo mundo vai fazer isso, tá? Não, e essa posição cai ainda. Além do cara ter todo o tempo do mundo, ele está um pouco melhor, né? Esse que é o problema. Então, B3. Ele vai jogar só lances automáticos aqui, né? Se eu trocar, será que eu vou levar uma pressão aqui, não? Troca o peão passado, mas esse peão não vai a lugar nenhum, né? Isso que talvez eu nem consiga sustentar, esse peão. Então eu tenho que fazer alguma outra coisa com esse cara. Esse acho que cheia meio bobagem. Ele quer forçar que eu jogue o F6, mas nem acho que é um lance ruim para mim. Bom, vamos tentar jogar xadrez aqui. É, eu acho que ele já está viajando um pouco. Acho que ele tinha que manter mais a estrutura ainda. Aqui ele não está melhor nunca, né? Eu acho que eu vou até avançar mais uma casa aqui. O único medo é ele jogar G4 ali, mas é F5, troca-troca. Não tem como estar pior aqui. Ele está ficando pior. Posso estar exagerando também. Ah, ele vai botar o rei em C4, isso é um problemaço, né? Vou ativar a torre por aqui. Ele quis passar o peão, né? Não, mas é o troco, né? Como que ele vai fazer agora? Ele tem que organizar B. Ele vai ter que dar xeque aqui, não tem jeito. Vai ter que dar xeque e largar esse peão. Xeque, torre 5, né? E torre 6. Mas eu estou um pouco por cima aí já no final. Vai dar xeque aqui. Esse é mais ou menos equivalente ao xeque, né? Isso. Vamos fazer um postão que pode acontecer, né? Eu vou jogar torre G7. Esse peão é muito importante aqui. Tem que defender esse peão. Vou jogar rei D5. A torre dele. Ele não vai deixar eu invadir, né? Vou jogar rei C5. E agora esse. Ah, ele já está na defensiva aqui, né? Estou sem tempo. Aqui... Ah, ele quer ganhar. Beleza. E isso aqui é bem perigoso para ele. Cuidado, ele está fixando muito isso aqui. Isso aqui é muito perigoso. Pode não ter volta mais aqui para ele. O rei B2 ele tem que fazer para evitar torre C1. Não, mas aí lá, né? Eu acho que ele não vai me enrolar aqui, não. E aí, caramba. Eu fiquei preso aqui com a minha torre. Nossa, eu fiquei totalmente preso com a minha torre. Tivei no final empatado agora. Está defendendo errado aqui. Está defendendo errado. Está defendendo errado. Aqui está ganhando. Check. Check. Tudo bem. Beleza, de final. Só vou jogar mais uma com ele porque não dá para jogar de pretas com esse cara, né? Olha o... Isso que ele colaborou bastante. Olha o esforço para ganhar de pretas uma partida. Tudo bem. Partida legal para caramba. Gostei. É um final que aconteceu bastante no Mundial Rápido e Blitz. Ah, ele vai jogar essa ordem. Essa é uma que... Eu tenho enfrentado pouco essa linha. Eu não lembro qual que era a boa aqui. O G5, acho que eu estava tentando. B2, né? Agora é bispo do E3, nem lembro. Também é 3. Ok. Então é uma B6 aqui. Eu acho que esse já é suspeito. Ok. Acho que alguém já me jogou. O meu não está com a linha E7? O que está acontecendo? Ah, ele vai voltar para o F6 ali. Muito suspeito do que ele está fazendo aqui. Bom, temos várias opções aqui. P6 é um candidato. P6, talvez bispo 1, né? Vamos jogar para o IC1. Ah, ele tem esse também. Acreditando. Ah, ele ganha qualidade mesmo. Eu ganho dois peões, eu acho. Estou um pouco confuso aqui, na verdade. Bom, tem o torre C2 ainda. Acho que torre C2. Por que não torre C2? Aceitar uma posição inferior. Não consigo jogar F4, né? Não sei se é inferior assim. Vou estabilizar com F3. Quero fazer um C5, né? Se C5 direto fosse melhor. Vou jogar torre 2 aqui. Quero fazer um E5. Quero só assustar ele, né? Esqueci que ele tem esse lance. Eu não vou trocar ali, né? Eu não tenho como evitar trocar de dama, mas eu não vou trocar em C5. Vou jogar torre D5. E agora, esse A5 foi duvidoso, eu acho. Vou ter uma torre em B5 aqui. E vou botar minha outra torre em D5. Final curioso. Tá, eu não sei o que está acontecendo aqui. Minha torre está presa aqui. Minha torre está meio presa. Trazer o rei. Ele está louco para me ganhar no tempo, né? Deve ter feito A4, talvez, né? Mas vamos lá. Vamos jogar. Tranquilidade aqui. Deixar a torre A2 aqui. Vários questionamentos aqui. Vários questionamentos. Não estou sabendo o que eu vou fazer com essa minha torre aqui, né? Negócio meio desesperador. Assim, velho? É que... A capacidade dele está muito compacta agora, né? A estrutura está muito compacta dele. Eu estou totalmente sem tempo. Tá. Agora, o que ele faz? TF7 ele vai fazer. Ixi, agora estou levando uns. T1 na cabeça, né? Eu vou perder esse final. Acorda é por causa do tempo, né? Imagino que esteja empatado. Ou não, né? Não, é... Sei lá se está empatado. TF7 ele vai fazer. E... É perigoso. Ele vai pegar os dois, provavelmente, né? Ixi, estou levando o mate. Torre C6, cheque. Cuidado. Ele tem que deixar a torre C6. E5 é muito lento, né? Próprio ReF5. ReF5 eu dou cheque em G5. Isso, ele deixou também. Posso fazer pré-move aqui. Nossa, sério. Ele perdeu mais um tempo. Tá bem ruim pra ele agora, hein? Tá bem ruim pra ele agora, hein? Tá bem ruim pra ele agora, hein? Só tomar o pio. Ok. Não vou reclamar também. Estava muito sem tempo, né? Não, chega. Eu não vou jogar com esse cara mais. 33 minutos. Vamos finalizar esse vídeo. Está tudo certo. Agora... Como que eu ganhava de maneira simples aqui? Com certeza está ganho, né? C6 tem que estar ganho. Lá, lá. Onde que eu tropecei aqui? EG6. Esse é... Bom, eu já tinha H7. Tudo bem. G5. E2. Ah, não. Esse aqui empata. Ah, tá, tá, tá. Faltou. Tinha que ter antecipado esse lance dele, né? Pensou um pouquinho aqui. Eu tinha que ter percebido. Queria dar o cheque já no instinto. Mas E2 eu faço H7 primeiro, né? Eu estou dando um cheque aqui nele. Agora, depois que eu erro no torre 8, já não tem mais volta aqui. Já está empatado. Fiquei no descuido aqui, né? Agora ele toca nesse peão. Eu poderia tentar tomar aqui, mas aí a chance de eu perder é grande até, né? Dei mais um cheque, aí... Sorte eu estou coroando rápido também. Sorte não, né? Não teria cabimento ele ganhar esse final também. Agora, o outro final, eu vou mostrar rapidinho aqui. É um que aconteceu várias vezes no Mundial de Blitz. Esse final... É, aqui eu me entupi completamente. Era um final muito simples antes, né? Aqui eu acho que está empatado se ele defender certo. Eu acho que está empatado. Só que ele tem que ficar por aqui. Aqui já está ganho por algum motivo, como o meu rei está aqui. Ele tem que ficar por aqui, geralmente, defendendo. Eu acho que... E quando ele vem pelo lado, eu ganho muito fácil. Eu boto os peões na quinta, e a regrinha é que eu lembro que os peões na quinta estão ganho. Está ganho sempre. E aí eu avanço. Ele vai tentar aqui fazer o filidor, né? Que é os cheques por trás. Mas agora eu estou coroando meus peões, né? Podia ser F2 ou H2 aqui dando a mesma. Cheque lá é F2, né? Consigo coroar. Ainda ele tentou escapar aqui, né? Rei, torre contra rei. Mas o problema principal, além de eu ter 6 segundos, ainda que ele já está muito encaminhado para o mate, né? Lembra disso, tá? Eu estou fechando o rei dele numa caixinha. Repara que ele só tem disponível essas casas aqui, ó. Fechei ele numa caixinha aqui, essas 6 casas. Na medida que ele vai mexendo, eu vou empurrando ali. Torre F3, esse, cheque lá. Então, não tem porque eu tirar minha torre para o lado, né? E usar aquele método da formiguinha ali. Que é jogar a torre para o lado. Ficar aproximando a posição do rei com o rei. Esse método é muito ruim para a da mate, tá? Esse método é muito melhor. Você aproximando o rei com a torre. Você vai cortando ao mesmo tempo. Verticalmente e horizontalmente. Aí ele fica muito mais restrito. Até eu empurrar ele para uma caixinha de duas casas, né? Que são essas duas. Aí o mate é bem rápido. Beleza. Vamos subindo mais um pouco aqui. Deixa eu... Peraí. Abri aqui. Esqueci para abrir a página do ranking. Vamos ver. Subi bem pouco, na verdade, né? 4 pontos de rating. Pouco mais honesto, né? 241 a posição atual. Subimos 7 posições. Beleza. 7 posições. 32 pontos faltando, hein? Para 2,900. Vamos lá. Acho que vou fazer mais uma sessão na sequência e tentar aproveitar o embalo. Se você costuma gostar desses vídeos aqui, está empolgado com essa série que finalmente parece que está dando certo de novo, não esquece de deixar aquele like e interagir nos comentários também. Até aí, pessoal. A gente se vê na próxima. Valeu. E aí, pessoal. E aí, pessoal.